E aí pessoal, beleza? Tudo bom com você? Tudo ok? Eu sou o Marcos Mistérios e seja bem-vindo ao canal Marcos Mistérios. Se você for novo aqui e gostar do conteúdo, se inscreva aí no canal. Se o conteúdo não estiver do seu agrado, vou tentar melhorar. Eu sempre tento. O meu contato, gente, está aqui embaixo na descrição do vídeo, no título do vídeo e na telinha aí, tá? O que eu vou falar pra vocês hoje? Fato muito importante para quem quer seguir a religião ou para quem quer ter um conhecimento básico. Como nasce um Exu? Claro, deve estar te perguntando, como nasce o Exu? Como se procede? Claro, o Exu em si próprio, ele já existe. Mas como ele nasce ali nos fundamentos da religião? Como ele se procede? Como o Exu se manifesta pela primeira vez. Então, quando o Exu se manifesta pela primeira vez no médio, a gente fala que ele nasceu. No tempo. Para o Exu se manifestar, nascer no médio, o médio, o primeiro passo é frequentar o tempo. que tem muita gente que sai por aí e, para fazer o assentamento do Exu, é fundamental e de grande importância que, primeiro, o Exu nasça. Firme? E diga quem ele é. Por quê? Porque tem muita gente que faz confusão. acaba consagrando um Exu que não é daquele médio. Por se precipitar ou por dinheiro. Quando tu faz parte de uma corrente, dentro de um templo de Quimbanda, tu vai olhar e vai aprender a tua entidade. A mesma coisa. Por isso que nasce. Ele é cru. Nunca comeu. Nunca bebeu no tempo. Nunca se manifestou no tempo. Aí nasce o Exu. Quando o Exu nasce, que ele incorpora no médio pelas primeiras vezes, existe aquele fato que o Exu ainda ser a pessoa, o médio, ter a consciência de que está incorporado. Aí vem a confusão. O bruxo, o pai de santo, o tempo, ele pergunta para o Exu quem ele é. Mas o Exu não está firme. E a pessoa está consciente. Aí vem aquela confusão. Será que é mesmo? É por isso que é bom, primeiramente, deixar o Exu firmar. Para ele dizer quem ele é, porque muitas vezes a consciência da pessoa trava a fala do Exu. Estou tentando explicar da melhor maneira possível para vocês entenderem. O Exu nasceu. O médio ainda está consciente. O Exu não está firme. Aí chega e pergunta quem é tu. O médio, por medo, por receio, ele pode bloquear sim o Exu. Tá? Aí vem a confusão. E o médio, por sentir aquela pressão, né, quem está escutando, quem está vendo, ele vai falar com o queixo. E de repente não é o Exu. Por isso que tem que esperar o Exu firmar. Poderá até arriscar o seu ponto para depois dizer quem ele é. Vale lembrar que um Exu, ele aprende a trabalhar. Ele aprende a fazer os rituais. Ele aprende a cortar. Ele aprende a beber. Ele aprende a fumar. uma coisa que nasce. Tem que ensinar. E quem é que ensina para o Exu? O chefe da casa. Mas se aprende só com o chefe, não é. Dependendo já dos Exu que já chegam no tempo, de outros médicos, já pode ter um conhecimento sobre os fundamentos e como se procede. Também vai aprender. Um Exu para que nasce, ele vai aprender com todos da volta. e todos vão aprender com ele. De acordo com o seu desenvolvimento, de acordo com a incorporação ao longo do tempo, esse Exu vai tirando a consciência do médico. É onde realmente ele vai falar quem é. Mas, o Exu da casa, que é filho, ele pode dizer que é um Exu da pessoa. depois da incorporação. Ou até antes. Depende. Cada casa é um caso. O Exu nasce na pessoa, nasce no tempo. Mas o Exu já existe naquela pessoa, esperando o seu momento para chegar. E assim, começar a aprender mais e mais. E evolução mais. firmar mais na consciência, beber, fumar, dançar, cantar. Tudo isso é aprendizado. Tanto para o médium, quanto para o Exu. O Exu sabe tudo o que o médium sabe. Mas o médium não sabe tudo o que o Exu sabe. Entendeu? Porque o Exu está na consciência do médium. Ele está vivendo com o médium e ele está vendo tudo. Então, por isso que o Exu sabe tudo o que o médium sabe. Mas o médium não sabe tudo o que o Exu sabe. E sem dizer que o Exu perambula por aí. Ele está vendo muita coisa. Então, ele está aprendendo, crescendo. e de acordo com a evolução dele, na incorporação do médium, ele vai passando também o aprendizado dele para o médico. O Exu nasce assim, e vai firmando e tomando conta e absorvendo a consciência do médico com o tempo. E muitos Exu muitos Exu com o tempo mesmo não conseguem absorver toda a consciência do médium. Tem muitos médium de anos de incorporação que são conscientes. Mas a consciência não é total. Não é total. Tem coisas que o médium vai lembrar e tem coisas que ele não vai lembrar. É. E é assim não só com o Exu e o Exu também é a mesma coisa. Porque um Exu ele não entra no corpo de ninguém. Ele absorve, ele toma conta e dá consciência e energiza a matéria. Quando o Exu bebe e está bem firme, ele pode beber à vontade. Por quê? Ele leva todo o efeito do álcool sob o organismo médium. Agora, se o Exu não está firme, aí é outra história. Porque tem muita gente que só sente a irradiação do Exu e já começa a se delirar. E não é nenhum Exu que está ali, gente. Porque o médium está olhando, por exemplo, ele ficou no templo um ano. E nesse um ano, ele viu muito os comportamentos dos Exu. Aí ele sente a radiação do seu Exu e já sai dizendo que está incorporado. Só que não é assim. Aí ele se delira e vem a patifaria. E como tem patifaria? Então, deixe o seu Exu falar, deixe o seu Exu chegar, deixe ele firmar, porque eu já vi tanta patifaria, muitas. muito. Então, o Exu, ele aprende a trabalhar com o médico e com o chefe e com os irmãos da casa. Ele evolui dentro dos fundamentos. O Exu, ele é uma entidade que está lá na rua e é puxado para se desenvolver dentro da religião e assim aprender todos os seus fundamentos, os seus campos, as suas comidas, as suas bebidas no geral. Entendeu? O que é que eu desejo? Ficou alguma dúvida? Deixe aí nos comentários. É assim que der. Eu vou fazer o vídeo. Respondem. Um beijo a todos e até o próximo vídeo aqui do canal. Achei a todos. Fui. Tchau.